Oi, oi pessoal, LukeSims aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal que tem todo o conteúdo voltado ao The Sims 4. Se você gosta desse conteúdo e não é inscrito, se inscreva e simer que é simer, deixa o like antes de começar o vídeo. Então galera, conforme o último vídeo, eu pedi pra vocês colocarem nos comentários quais packs vocês gostariam que eu fizesse e de longe o de cabelo masculino ficou super na frente. Então eu pesquisei, baixei, testei e estão aí mais de 50 cabelos masculinos para seus Sims. Ao todo são 65, se eu não me engano. E a maioria dos cabelos na pasta está com a foto do lado, então se qualquer coisa der algum bug, vocês sabem quais cabelos tirar. E também dentro da pasta do pack, está com os créditos de todos os lugares que eu peguei, viu, os cabelos. E o download está no primeiro link do vídeo e eu estou disponibilizando uma segunda opção pelo Google Drive. Então você escolhe a sua e baixa. Como no último vídeo gerou algumas dúvidas de como baixar, eu vou ensinar quem tem dúvida, aqui rapidinho, super simples, fácil, rápido. E é isso, olhem só. Bom pessoal, você desce ali na descrição do vídeo e clica no primeiro link. Vai abrir uma página do Adify. Você tem que esperar 5 segundos, tá? Ali do lado direito em cima, você espera 5 segundos. E vai clicar em fechar propaganda ali mesmo, viu? Bom, clicou, vai abrir a página do Mega. Você clica em baixar através do navegador. Aí vai estar começando o download ali e você espera chegar a 100%. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Terminando de baixar, deu 100%, você vai ali, ó. Vai ver a página compactada, clica com o botão direito e clica em extrair aqui. A pasta vai começar a ser extraída. Vai abrir uma nova pastinha ali e vai começar a extrair todos os cabelos que estão ali. É 65 cabelos, se eu não me engano. É... Acho que é isso. Terminou o download, abriu ali a pasta. Você vai em seus documentos. Ah, olha aqui, ó. Dentro da pasta tá todos os cabelos. E do lado ali, ó, tem foto pra você saber qual cabelo é. Caso de alguma coisa lá no... No jogo, né. E aqui também tem os devidos créditos. Da onde eu peguei esses cabelos. Os blogs, os tamblers, da onde eu peguei esses cabelos. Pra vocês entrarem também. E é o seguinte. Vocês vão entrar em seus documentos. Electronic Arts. D-64. E vai entrar na pasta Mods. Aí na pasta Mods você pega e arrasta aquela pasta dos cabelos, né. A extraída lá dentro. E pronto. Pode fechar. E agora é só abrir o jogo. E jogar com os cabelos novos. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maravilhoso. Não esquece de comentar aí embaixo qual pack você quer que eu faça. E é isso. Vou deixar aqui linkado o pack de cabelo feminino que eu deixei. Caso você não tenha visto. Beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.